Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje estou aqui só eu, sem Tereza, porque vamos fazer vídeo de make Hoje eu resolvi fazer um vídeo usando só as makes da Vult Porque eu fui pro São Paulo Fashion Week, eu e Tereza, né? E a gente, o queijo onde a gente se arrumava, se maquiava, era pra estar assinado pela Vult E lá, assim, ganhou bastante coisinhas e tal, gente Tá tudo aqui, já já vocês vão acompanhar pela minha maquiagem E aí eu resolvi, por que não fazer, né? Uma maquiagem toda by Vult Então é isso aí, eu não tenho produtos de pele, tipo, base corretiva e pó Então eu já tô com o base corretiva e pó tudo pronto aqui Mas todo o resto vai ser só Vult Então vamos lá acompanhar Eu resolvi fazer uma make mais rosada, meio rosto, assim, nesses tons Porque make colorido, gente, tá muito tendência Só o que se vê lá em São Paulo Fashion Week era make colorido Então aquela make que é nada, sabe? Make bem natural Então eu achei bem legal fazer E make rosa Eu acho que é uma das makes que o pessoal mais tá usando Vi bastante gente lá Inclusive eu usei uma make meio roxa Não foi rosa, foi roxa Tem que usar uma make rosa E aí daí eu achei legal fazer esse vídeo, assim, gravando, né? Usando as makes da Vult Que são maquiagens muito boas e acessíveis pra todo mundo E mostrando também essa tendência que é essa make colorida, assim Mas, não sei gente, mas é bem bonito, eu gosto Bem glow, assim Então vamos lá Eu ganhei essas duas paletas aqui da Vult, gente, olha só Tem essa aqui Que tem tons mais escuros Que o nome dela é drama E tem essa aqui Que é o nome dessa paleta que é linda Que tem tons mais... Como é que eu posso dizer? Mais pro dia a dia mesmo Sendo que as duas são paletas muito bonitas Elas, tipo, variam entre Sombras brilhosas e sombras opacas Olha só Vem cinco cores aqui E eu vou começar com essas sombras Eu vou pegar um pincel e esfumar aqui Pronto, gente A primeira cor que eu vou usar vai ser da paleta Diva Que é a paleta mais... Comandada de mais carinhas E aí eu vou usar essa cor aqui do meio Só pra marcar, assim Começar a fazer o contorno Pra fazer a nossa base da maquiagem Gente, uma coisa muito boa das makes da Vult É que elas são muito pigmentadas As cores, tudo mais Essas aqui são a última coleção Que a Vult lançou Essas paletas Tudo que eu vou mostrar aqui É bem recente da Vult Ou então produtos que sempre estão bombando Assim, então É bem legal E vocês podem comprar e usar Pra vocês testarem Mas eu amo E aí eu já fiz aqui Meio que uma basezinha Eu vou fazer todo um olho E depois eu faço outro Pra vocês verem Agora Eu vou pegar a paleta drama E vou usar esse rosa aqui Mais forte É um rosa opaco, gente Sendo que Normalmente quando a gente usa Essas cores mais claras Rosa Amarelo Não sai muita cor Sendo que esse aqui, gente É surreal A cor que sai Fica muito pigmentado E eu só tô usando aqui Corretivo Só Pronto, gente Olha só Ficou assim O rosa E aí agora Eu quero começar A fazer uma marcação maior Eu quero começar A deixar mais O corpo mais marcado E eu vou pegar uma cor mais escura Eu vou usar Essa tonalidade aqui Essa aqui Que é tipo um Bordô, né Não sei o nome dessa cor Gente Eu sou péssima Essa aqui É uma magida Eu não sei não, gente Eu sei que é É tipo um marrom Meio arroxeado É magida, magida É isso aí Isso aí que o Matheus falou, gente Eu sou péssima com cores Mas aí eu vou Usar esse aqui Pra marcar mais o côncavo Tá rosa agora Sendo que ela vai ficar mais escura Ela vai ficar mais Um tom mais rostinho mesmo Que é o que eu quero dar Pra maquiagem Vou voltar com Esse rosa aqui Que é o mais Mais divino É de novo aqui Pra Ajeitar aqui O O chumado Deixar Puxar mais Essa tonalidade De rosa E agora, gente Eu vou pegar Um pouquinho de preto Bem pouquinho mesmo Pra dar ainda mais profundidade Então vocês viram Que eu usei Quatro cores diferentes A primeira Que foi pra fazer a base A segunda A rosa A terceira A gente foi Mageta, né Mageta, gente Que é tipo Um marrom É rosteado E agora eu vou usar o preto Pra ainda fazer Deixar ainda mais profundo Mas eu vou usar bem pouquinho Porque eu não quero Que a maquiagem fique preta Sempre que eu uso preto As cores mais fortes Eu gosto A primeira depositagem Pra fazer a marcação certinha E depois vai esfumando Porque se você esfumar Com o mesmo pincel Que você colocou Vai acabar que vai ficar Muita cor Às vezes fica muito mais forte Do que você queria Borra E tudo mais Então eu prefiro Sempre usar um pincel limpo Pra tipo Esfumar essas cores Assim mais fortes Então Vou aqui Continuar Minha Mais esfumada Agora Só pra concluir O esfumado Eu vou pegar aqui As sombras mais claras Que eu usei E vou botar Bem aqui no cantinho Gente Pra que fique Bem degradê Então vai dessa cor Mais escura Até o rosinha Até Ai Olha isso gente Estraguei a sombra E vai até o Rosinha mais claro Aqui no finalzinho mesmo Você pode pegar Vai até passar aqui Bem reto A sobrancelha Porque ele é bem clarinho Então Faz um degradê Bem bonito gente Eu amo quando fica Assim bem degradê Da cor mais escura Até mais clara Agora que eu já fiz Esfumado Depois eu vou limpar Essa bordinha aqui Que tá meio borradinha Mas eu vou agora Iluminar Essa sombra Então eu vou Agora começar Com a parte brilhosa Que é a parte que eu adoro Então Isso aqui gente Que eu vou usar agora É um batom mate Brilhoso Da Vult Ele não é um gloss Ele é um batom mesmo Que fica mate Tá Só pra vocês entenderem Bem direitinho Sendo que ele é Brilhoso Então Quando eu botar no meu olho Ele não vai ficar Com aquele aspecto Tipo Peguente e tal E não vai transferir Da pálpebra Pra Pra Em todo o olho Porque se você botar um gloss Vai ficar transferindo Esse aqui não vai Ele vai secar mesmo Então eu vou pegar aqui Um pincel Assim De depositar Vou pegar aqui Da pontinha Assim E vou passar No cantinho interno Do meu olho Pra ficar bem iluminado Juro A sombra dele É muito brilhosa Pronto Depositei aqui A sombra Ela já tá secando Aí eu vou voltar Com o pincel Que eu esfumei tudo E vou esfumar Aqui a bordinha Dessa sombra brilhosa Pra ficar bem natural Gente Pra ficar aquela Marcação feia E aí agora O que eu vou fazer Pra Também Melhorar ainda mais A transição Eu vou pegar Uma sombra Meio que da tonalidade Que tá O meu côncavo Sendo que brilhosa E aí vai ficar Uma transição bem bonita Eu vou usar essa aqui Ela é desse mesmo tom Sendo que ela tem um brilhinho Então Vai ficar ainda mais natural Do que já tá Olha gente Como tá bonito Agora Eu quero iluminar Bem nesse cantinho aqui Esse cantinho da lágrima E aí eu vou pegar Uma sombra brilhosa Essa aqui Da paleta Diva Vou pegar essa aqui Ela tem um brilhinho Bem suave E vou iluminar Esse cantinho aqui Gente Agora pega o pincel Que você botou A sombra brilhosa Essa aqui A líquida Que é um batom Na verdade Mas eu adoro usar Como sombra E aí você passa Aqui também No cantinho de baixo Pra ficar bem Bem uniforme E aí já unifica A parte Desse de baixo Com o de cima Agora Que eu terminei Aqui basicamente A sombra Quase terminei Eu vou pegar Esse lápis aqui Ele se chama Cajal Ele é um lápis Marrom Gente E é um marrom Bem escuro Então Não vai contrastar Muito com a maquiagem E vai ficar Bem natural Vou passar aqui Na linha dos cílios Não vou passar Na linha d'água Porque assim Quando você passa Na linha d'água Você vai diminuir O seu olho E muita gente Que gosta De deixar o olho Maior mesmo Bem aberto E tal Então eu vou passar Aqui na linha Dos cílios Que vai ficar Marcado Mas Não vai ficar Não vai diminuir O olho É Vou pegar aqui Um pincelzinho Pra esfumar Vou pegar esse pincel Aqui bem pequenininho Vou esfumar Esse lápis Então vou deixar assim Gente Ai Eu amei demais Sério É E agora Pra quase finalizar Gente Eu Tô Tô Tocada Tá quase Tá quase Vou pegar aqui O delineador Da Vult Esse aqui É o Longa duração Em caneta Esse delineador E vou Aqui fazer Tipo um gatinho Gente Vou ver o que Que dá pra fazer Porque assim Sou pessoa Que sou de fase Assim Às vezes Na minha maquiagem Eu não do delineador O gatinho Porque Eu realmente Tô muito inspirada No dia E vou Treinar bastante Pra conseguir fazer Agora Às vezes Eu não consigo Então Eu vou ver aqui O que é que vai dar Pra fazer agora Delineador Gente É uma coisa Que você tem que Praticar muito Porque assim É muito complicado Pra mim Eu só consigo fazer Bem direitinho Nesse olho Já na esquerda Já fica Já fica uma confusão Então Já sabe Quem quer fazer Delineador Tem que treinar Bastante Gente Vou agora Pegar aqui De novo Aquela sombrinha Bem clarinha Que eu usei No cantinho interno E vou passar Aqui embaixo Na sobrancelha Antes de passar A máscara Gente Eu vou Vim aqui Com esse Essa máscara Para sobrancelhas Tá parecendo Até um lápis Gente Mas não é Eu não vou abrir Aqui pra vocês verem Essa aqui é uma máscara Ela é marrozinha Com universal Assim de sobrancelha Mesmo Tipo aqueles lápis universais Sendo que tem esse aplicador Aqui E daí é muito bom Porque é pré-enche E Fica tipo A sobrancelha Bem É moldurada Assim Bem Bem certinho Não mexe Ela fica bem durinha Então eu gosto bastante Você desenha a sobrancelha Do jeito que você quiser E agora a máscara Tem duas máscaras Uma Que é a Lift e Go Essa aqui Que é uma máscara Para Cílios Né Óbvio Óbvio gente É uma máscara Que alonga E separa E essa aqui É a Five Up Porque ela É volume Alonga Curva Separa E define São 5 e 1 Eu vou começar Eu vou usar Essas duas Mas eu vou começar Usando essa aqui A Five Up Eu quero primeiro Deixar o cílio bem grandão E depois Deixar ele bem definido Então eu vou começar Por essa aqui Olha o aplicador E agora Deixar o cor 2 E aí Tem aqui o iluminador Olha Iluminador E tem também O contorno Certo? Vou passar aqui Agora Vou começar com o contorno Gente Vou pegar esse pincel aqui Tira o excesso Para não ficar muito marcado Dá uma batidinha assim Sobradinha aí E vai O braço Acabei de fazer com o contorno Para dar aquela afinada No rosto E aí É Vou passar o blush agora Eu tenho esse blush aqui Eu tenho também um blush Blush mosaico Sendo que eu gosto muito Desse blush aqui Gente Eu queria muito mostrar ele Para vocês O nome dele é Blush Stick Porque ele Ele vem assim Nesse stickzinho Tá vendo? Você roda ele Para aumentar Quando começar a acabar E ele é daqueles Que você faz assim Sabe? Bem prático Você espalha com a mão mesmo Cremoso Assim Adoro Todo dia eu uso esse blush Para ir para o colégio Gente Que ele é muito natural Mas eu gosto muito também De passar ele assim Na mão Esquentar ele Que o produto Fica mais bonito Assim E pegar Ou então Pegar com o próprio pincel Assim gente Então é isso que eu vou fazer É a maneira que eu mais gosto De fazer Eu acho que fica Bem mais natural E aí gente Você aproveita e já Une aqui O contorno E o blush Já faz tudo junto Assim Porque não fica aquela coisa Sabe? Blush Contorno Fica tipo Mais integrado No outro Porque fica mais natural Pronto E agora eu vou passar O iluminador Tem esse iluminador Esse iluminador Aqui também Sendo que eu gosto Mais desse aqui Gente Eu acho que Ele fica bem mais bonito É muito questão De tom de pele Esse aqui Fica mais bonito A minha pele Agora esse aqui Eu acho que Ele já fica mais bonito Em gente Bem clarinha mesmo Sabe? É Esse aqui É mais gold Assim Mais dourado Vou passar aqui Com esse pincel Pra mim A melhor maneira De passar o iluminador É com pincel Assim gente Juro Melhor maneira De todas Da vida Porque fica bem natural Fica bem no Na tempura Fazendo assim Bem no espacinho Gente Peguei aqui Já vai passando É Passa aqui Na ponta do nariz Aqui Bem na pontinha Assim Aqui Faz tipo Uma escubação Gente Aqui na pontinha E aqui Aqui gente Certo? Passa mais Porque eu mereço Passa também No arco Do cupido Aqui Fica bem bonito Esse efeito Pode até Entrar um pouquinho Na boca Isso aumenta o lábio Gente Olha a dica E Gosto também De passar um pouquinho No queixo Assim Acho que fica Bonito Efeito E só Gente Ah E com o restinho Que sobrou aqui Nesse pincel Eu dou uma passadinha Assim na testa Bem pouquinho Pra acabar Com a pele Pra ficar concluída Eu vou voltar Com o pincel De contorno E vou passar Aqui na testa Um pouquinho Pra Pra não ficar Gente Só tipo Deixa toda branquela Assim Dá aquele efeito Meio de continuidade Sabe Bem aqui Já vem pra cá Assim Já pega Aqui embaixo Também Gosto também De pegar o pincel Do próprio blush E botar Aqui na caixinha Assim Nariz Pra ficar Bem mais natural Eu tenho essa impressão Que sempre fica Mais Não sei Com esse aspecto Assim Que tá tudo Interligado É Vou pôr agora O batom Eu escolhi esse aqui Batom mate É um tom Nudezinho Batom líquido mate Cor 1 Ok Não tem nome É a cor 1 Ok Pronto gente E aí O que é que eu vou fazer Vou pegar Esse gloss aqui Esse mesmo gloss E vou Gloss não gente Batom Desculpa E vou passar Em alguns pontos Daqui da boca Pra dar aquele efeito 3D Sabe Com a boca maior Mais bonita Então vou passar assim Nas extremidades Tipo Essas partinhas Da boca São mais altas Então 3, 2, 1 Gente Vocês vão ver Minha maquiagem completa Meu rosto todo lindo Maravilhoso Pra você ir pra festa Pra balada Pra uma aniversidade De 15 anos Pro casamento Então 3, 2, 1 Gente Olha como ficou o resultado Eu amei demais Sério Ficou aquela make De gloss Bem linda Maravilhosa Pra você usar no casamento Formatura De festa Pra não ser fogo Próximo de uma semana Eu já vou ter uns 15 anos Gente Que eu fico convidada E eu vou usar essa maquiagem Aqui Porque vai ficar bem bonito Com o meu vestido E eu já amei Gente Já vou estar na tendência Desse gloss Nessa coisa brilhante E eu acho que o grande destaque Dessa make Foi Alentar essa coisa Colorida assim Porque fica um colorido Sofisticado E ainda Esse aqui gente Que foi o Esse batom Brilhoso Juro Eu amo ele Eu usei Tipo Todos os dias que eu Fiquei em São Paulo No Fashion Week Eu usei esse batom Eu usei na boca No olho E nessa maquiagem aqui Eu usei tanto na boca Quanto no olho Então ficou um efeito Muito bonito E assim Eu acho que fez Tata a diferença Porque Mesmo que você use Sombra brilhosa Nunca fica aquele brilho Mesmo E com esse gente Você vê Que é um brilho Tipo patente Então É isso gente É Eu amei muito Espero também Que vocês tenham gostado Assim como eu Que vocês usem E treinem aí Nessa casa Pra fazer essa make Bem legal E Não esqueça de dar like No vídeo Se inscrever no canal E ativar também O sininho Porque muitos gente Não ativa Não curte os vídeos E aí o vídeo também Não vai chegar pra você Beleza Então é isso Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau